Feliz 2017, gente! Êêê! 2017 chegou! Uhul! E como é que foi a virada de ano de vocês? Eu quero saber, me conta aqui nos comentários. Desculpa não ter gravado o último vídeo do ano, desejando um feliz ano novo pra vocês, mas é aqui, na última semana do ano, fiquei meio desanimada e não rolou, e eu achei que era melhor não fazer nada do que fazer uma coisa meio estranha e forçada. Ou pior ainda, fazer uma coisa triste e melancólica pra deixar o final de ano de vocês ruim, então eu preferi não fazer nada, mas agora eu acho que eu estou mais animada. E estou gravando esse vídeo pra vocês pra falar das minhas metas e objetivos pra 2017 e eu também quero saber o de vocês aqui nos comentários. Antes de continuar esse vídeo, já deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá! Uma das coisas que eu mais quero pra 2017 é me dedicar mesmo ao canal, fazer isso aqui funcionar de um jeito bem legal, postar mais vídeo pra vocês, postar no blog também, que é um lugar que eu esqueço direto que existe e nunca faço nada lá, então se vocês não conhecem o blog, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, no box de informações pra vocês conhecerem. Então assim, eu quero me dedicar mais a isso aqui, fazer isso aqui uma grande parte da minha vida e eu senti que 2016 não fruiu tão bem, eu senti que não tava fazendo nada direito, assim, sabe? Por mais que eu estivesse fazendo, eu senti que não tava muito bom. 2015 foi muito legal, o começo do canal, os primeiros vídeos, aí 2016 teve momentos muito bons, porém, não foi o que eu queria que tivesse acontecido, sabe? Então 2017 eu quero que seja bem legal, eu quero ficar bem feliz com o conteúdo daqui. Eu vou postar tudo direitinho, fazer muito conteúdo bom e eu preciso da ajuda de vocês pra fazer isso aqui crescer. Divulga, mostra pros seus amigos, curte sempre, compartilha, não esquece de se inscrever, isso é muito importante. Na verdade, eu acho que tudo que eu quero pra 2017 se resume a uma frase, eu quero ser melhor nas coisas, melhor em tudo que eu faço. Então eu quero fazer o canal de um jeito melhor. Outra coisa que eu quero é ser uma pessoa melhor, parar de reclamar tanto, porque eu reclamo bastante, o Diego que o diga, você tá aí editando, você sabe do que eu tô falando. Eu quero viver os meus dias melhores, entendeu? Tipo, ao invés de sempre acordar com preguiça e não querer fazer as coisas e... e esperar que o dia acabe, esperar que chegue a sexta-feira, eu quero viver todos os dias muito bem. Porque a nossa vida não é só o final de semana, não é mesmo? Então, tipo, por que não encontrar coisas boas pra ficar feliz todos os dias? É isso que eu quero. E em 2016, eu vivi muito arrastada, assim, alguns dias, sabe? Tipo, na semana, ai, chega sexta logo. E aí, às vezes, eu até pensava, não, vou viver essa semana melhor. Só que aí na segunda eu acordava, tipo, não, não quero, não quero, não quero, não quero. Eu odeio acordar cedo, essa é uma realidade, nunca vou gostar, mas eu vou ter que aprender a viver com isso. Não aprendi até hoje, mas tenho que aprender. Então, é isso. Eu quero ser melhor comigo mesma, então me cuidar mais, me importar mais comigo e não só com as outras pessoas. E cuidar das coisas que eu acho que eu tenho que cuidar em mim, sabe? Tipo, meu estresse, minha ansiedade, essas coisas eu acho que tem que ser controladas, eu preciso cuidar disso. e é a minha saúde também, eu preciso comer mais frutas, eu preciso tomar mais água, eu preciso ser menos preguiçosa, por exemplo, eu odeio andar muito, subir escada, fazer exercício, eu odeio todas essas coisas que envolvem cansaço, então eu tenho que, tipo, não reclamar de subir a escada todos os dias do meu trabalho, sabe? E subir, porque eu tenho que subir de qualquer jeito, então aproveitar isso. Fazer exercício, academia, essas coisas não vai rolar mesmo, não gosto, mas, assim, de repente vai que precisa por causa de saúde e tal, então, tipo, vou ter que aprender a viver com as coisas que eu não gosto pra ser melhor, então, tipo, eu já como muito bem salgado e tal, porque eu sou vegetariana, então eu como muitos legumes, muitas verduras, muitas coisas assim que são saudáveis, mas eu arregaço no doce, e eu adoro doce, então, tipo, eu não vou parar de comer o meu doce, mas eu preciso parar de ser tão sedentária e não reclamar quando tem que andar um pouquinho e tal, então, tipo, eu tenho que ser melhor na minha saúde e comigo, me cuidar mais, enfim. Eu quero realmente ler bastante, não é que eu não tenha lido muito em 2016, eu li bastante, eu devo ter lido, eu não fiz as contas, mas uns 48 livros, 45 livros por aí. Não foram 52, que era o meu objetivo, que é um livro por semana, mas eu quero muito que isso aconteça em 2017. O Danilo me falou uma coisa que é realmente importante, talvez eu tenha que limitar as páginas que eu quero ler por semana e não a quantidade de livros, porque, por exemplo, o meu livro dos Miseráveis é desse tamanho, gigante, tem, tipo, muitas páginas. Eu nunca vou ler um livro daquele em uma semana, a não ser que eu fique trancada em casa, o dia inteiro lendo, apenas isso. Isso não vai acontecer, porque eu trabalho, porque eu faço outras coisas, porque eu faço vídeo. Então, se eu delimitar uma quantidade de páginas pra ler, talvez dê mais certo, porque aí eu não vou me obrigar a ler Os Miseráveis em uma semana, por exemplo. Então, eu quero ler muito, eu quero ler bastante, ainda não delimitei a quantidade de páginas ou de livros que eu quero ler por mês ou por semana, mas eu vou fazer isso e já deveria ter feito, né, porque estamos começando o ano, deveria estar organizada nisso. Mas, assim, é mais ou menos um livro por semana. Só que se for um livro muito grosso, por exemplo, Os Miseráveis, a gente dá um desconto, entendeu? Então, eu vou pegar um livro, média de páginas de um livro comum, assim, mais ou menos, tipo assim. Quantas páginas tem esse livro? Não sei, não tem numeração, porque é um livro motivacional que eu vou mostrar no outro vídeo. Mas, enfim, vai, sei lá, 300 páginas, 200 e algumas coisas, páginas, por aí por semana e vamos viver feliz e ler bastante esse ano. Eu quero escrever meu livro, essa é uma verdade, assim, eu não sei quando seria publicado, se seria publicado, mas eu quero sentar e escrever a ideia que eu tenho na minha cabeça, coisa que eu não fiz em 2016, eu já tinha essa ideia, porque partiu do curso de roteiro que eu fiz e que eu mostrei pra vocês. Então, o curso, não a ideia, no caso. Então, eu quero sentar e escrever isso e tem amigos autores que ficam me cobrando isso, falando, você tem que escrever, você tem que escrever, ainda por quê? e tal, então eu vou fazer isso em 2017. E, ah, não sei, eu acho que é mais ou menos isso, é, tipo, trabalhar mesmo, assim, sabe? Trabalhar duro nas coisas, me dedicar às coisas, ser organizada, cuidar de mim, ler bastante, enfim, eu quero ser melhor nas coisas que eu faço, entendeu? É mais ou menos isso. E pra acrescentar um objetivo aí, coisa que eu nunca fiz, seria o livro e cuidar de mim, porque eu sou bem relaxada com isso. E acho que é mais ou menos isso, gente, minhas metas pra 2017. as coisas que eu quero fazer. Ah, outra coisa, muito, muito importante, que eu falei no vídeo que a gente fez com a bilheterária, eu vou juntar meu dinheiro mesmo, assim, tipo, eu tava juntando bastante em 2016, eu juntei certinho, que eu tinha delimitado de juntar, mas eu acho que foi pouco. então eu queria pegar, o meu objetivo, o que eu queria mesmo fazer é pegar e juntar todo o dinheiro que eu pagava na faculdade, coisa que eu não tava fazendo. Então eu vou tentar fazer isso. Se não der, eu vou juntar o máximo que eu conseguir, que é mais do que o ano passado, entendeu? Então, juntar bastante dinheiro pra fazer as coisas que eu quero fazer, que eu não vou falar agora, porque, melhor não. Se der certo, eu falo, tá bom? E é isso, gente, essas são as minhas metas e objetivos pra 2017. Me conta nos comentários quais são os seus objetivos, me ajuda a fazer isso aqui crescer, vamos trabalhar direito, vamos fazer as coisas, vamos deixar conteúdo legal pra todo mundo aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham um ótimo 2017, que vocês tenham ótimas metas e objetivos, que vocês consigam alcançar tudo o que vocês quiserem. Esse ano vai ser maravilhoso, eu tô sentindo. Todo mundo tá achando que vai ser porque o 2016 foi meu fã. Assim, nada ruim, horroroso aconteceu na minha vida. Vou ser sincera, não foi um ano horroroso. Mas eu acho que foi um ano parado na minha vida, pra minha família, pras coisas que aconteceram comigo. Pro mundo, eu sei que eu considero várias coisas ruins, mas acontece em todos os anos, né, gente? Mas esse ano foi bem pesado, quer dizer, 2016 foi bem pesado. Mas enfim, não aconteceu nada de horroroso comigo, mas também não aconteceu nada de nossa senhora. Então, tipo, vamos melhorar isso, 2017 vai ser demais. Um beijo, até o próximo vídeo. Diego! Diego!